Conforme 2020 continua, uma coisa ainda se mantém, que é o caso do coronavírus E esse que deixou de ser apenas um meme pra se transformar em uma verdadeira preocupação global Tá afetando todo mundo, seja em qualquer mercado, seja em qualquer situação política Seja nas conversas do dia a dia Mas olha, uma coisa que ele também tá começando a afetar agora E que pode ser muito preocupante daqui pra frente É o mundo dos games Especialmente agora que a gente vai ter o lançamento de uma nova geração de consoles Pode ser que o Playstation 5 e o Xbox Series X sejam realmente e gravemente afetados pelo coronavírus Quando o assunto é produção de consoles Galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu acho que vamos lançar pra vocês a notícia Que pode mudar o início da geração como a gente conhece no momento, não é mesmo? Cara, complicado né? Eu até tava fazendo umas piadas aqui quando a gente fez aqueles vídeos de adiamentos de jogos, né? Dizendo, não, não vai sair jogo nenhum esse ano, não vai sair nada esse ano E cara, realmente pode acontecer mesmo isso De não acontecer nada no mundo dos games De ser tudo adiado, de tudo ser cancelado aí por hora Então é uma coisa bem complicada As empresas vão ter que tomar alguma medida daqui a um tempo Pelo visto a gente vai ter alguma atualização da Microsoft e da Sony daqui a alguns meses, quem sabe E a gente vai manter vocês informados Mas vamos debater hoje sobre esse caso do corona sobre o Playstation 5 e o Xbox Series X Exato, a gente vai passar pra vocês todas as informações Vocês vão ficar cientes de tudo Mas antes de mais nada Eu só convido vocês a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E claro, você já ouviu falar do coronavírus? Provavelmente, se você tá mexendo na internet nos últimos dias Você tá muito bem ciente da situação Desse vírus, desse novo estilo de vírus da família Corona Que esse novo vírus está se espalhando pela região da China Pela Ásia e agora também por todo o planeta Ele tá começando a ter diversos casos na Europa, na América do Norte E o mundo inteiro tá preocupado com essa situação Dessa disseminação desse vírus Ele começou na região de Wuhan, na região central da China E ele já tá impactando dezenas de milhares de pessoas Devido a essa situação de medo Essa situação de quarentena Que diversos governos estão tendo que impor Pra evitar que esse vírus se espalhe E cause ainda mais mortes O que tá acontecendo é que diversas regiões da China Estão completamente paradas Cidades inteiras estão em quarentenas Estradas foram paradas por completo Diversos aeroportos já estão trancados E se você tenta viajar pra algum local do mundo É claro que você vai ter que avisar Se você foi pra alguma região da China Porque se você foi, provavelmente eles vão querer fazer alguns testes Em relação a esse vírus E claro, quando a gente tem uma situação de trancafiar uma região inteira Ou parar método de transporte É claro que a indústria vai ser afetada Tanto a indústria de transporte quanto a indústria de produção E como a gente tá falando da China Que é o maior produtor do mundo De basicamente tudo hoje em dia Tudo é feito na China Tudo é fabricado lá E depois transportado para o resto do mundo É claro que diversas indústrias Diversos setores estão sendo afetados E isso tá começando a impactar o mundo dos games Uma mais recente baixa Parece ser para os lançamentos do Playstation 5 E do Xbox Series X Recentemente nós tivemos um alerta Através de uma notificação Enviada pelos investidores Do banco Jefferies Group E como o avanço do coronavírus na China Estaria afetando o mercado de games E a chegada da nova geração de consoles De acordo com o comunicado Se a suspensão de atividades de empresas Excederem um mês ou mais O lançamento dos games e consoles Poderão sofrer problemas de fornecimento Inclusive em relação aos lançamentos planejados Para o segundo trimestre de 2020 Em outras palavras Se continuar rolando essa suspensão E essa zona de quarentena Por mais do que um mês É esperado que as datas estipuladas Para o Playstation e para o Xbox Não venham a acontecer Porque eles simplesmente não vão ter Fornecimento bastante Não vai ter produção bastante E a gente vai ter um adiamento Da nova geração por completo É uma situação única e bizarra A gente tem uma nova geração de consoles Sendo adiada por causa de um vírus Péssima hora para anunciar um novo console A Sony e a Microsoft já anunciaram oficialmente Que os consoles saem no holidays desse ano Que é tipo no final do ano Pelo Natal, ação de graças Então pela galera aqui Que está fazendo esse comunicado Se chegar em abril desse ano Abril, maio, mais tardar ali Se não tiver um posicionamento lá dos governos De liberar a produção De liberar as pessoas para trabalharem E continuar essa quarentena por causa do vírus E sinceramente eu não vejo Isso acabando tão cedo Por quê? Para produzir uma vacina não é rápido Então eles estão correndo atrás Mas não é assim 1, 2, 3 tem uma vacina Os caras tem que criar Os caras tem que testar em animais antes Não pode simplesmente chegar e começar a testar Em humano direto, tá ligado? Então é um trabalho aí contínuo Que talvez em 3 meses Não seja o suficiente Para liberar a galera Liberar as fábricas de novo E como você disse A China é a maior produtora de coisas E exporta basicamente tudo, né? Então tipo tudo está escrito lá Made in China Made in China Então assim, é um negócio complicado Se chegar em abril ou maio E continuar essas zonas de quarentena Esses isolamentos Provavelmente a gente vai ver a Sony e a Microsoft Anunciando que talvez vão adiar Para, sei lá, daqui 6 meses Para mais um ano Pode ser, cara Eu acho que está ficando bem complicada a situação Acho que a gente pode esperar Que possa mesmo ter uma chance real De ter um cancelamento aí Pelo menos por hora dos consoles Exato Pode ser que a gente venha Ver como você falou, né? Um adiamento de 6 meses Um ano talvez Dessa nova geração E talvez não só de consoles Mas de diversos outros equipamentos Sim Como o próprio analista senior de consultoria O Niku Partners Daniel Ahmed Ele diz que essa crise que está rolando Está se alastrando por diversos países asiáticos E isso vai afetar todos os mercados Inclusive os mercados americanos Pois como ele mesmo disse A China é importante para a fabricação de equipamentos De jogos, telefones e outros componentes E acreditamos que toda a cadeia de suprimentos De produtos manufaturados Seja afetada até mais do que apenas O segmento de games Ou seja Basicamente tudo que é tecnológico Vai ser afetado Devido ao coronavírus A gente vai ter um grande impacto na produção E cara A gente não pode culpar a situação atual Não, lógico Por quê? Não dá para simplesmente vir e falar Ô porra Libera aí Acaba com a zona de quarentena Bota esses chineses aí para trabalhar Não funciona assim As pessoas em primeiro lugar, né? É um videogame a gente curte É o nosso hobby Mas não vai botar a segurança das pessoas em risco Para poder fazer a produção de um console, né? A gente sabe do impacto da China Porque por exemplo O Ryan Ele falou o seguinte 96% dos videogames Dos consoles importados para os Estados Unidos em 2018 Foram feitos na China Então pensa Se não tem a China Se não tem produção Como é que faz lá? Não tem como? Não tem o que fazer Cara, deixa essa informação Presta muita atenção 96% dos consoles Foram importados da China Então assim Toda a produção de consoles É feita naquela região Se você está dando essa situação de travada Pode ter certeza Todo o mercado vai parar também Vai travar O que está acontecendo é que por exemplo Uma das primeiras Do setor de games A dar esse sinal De que seria afetado Foi a Nintendo Ela adiou indefinidamente no Japão A pré-venda da edição especial Do Nintendo Switch Do Animal Crossing E também já estava sendo falado Que a Nintendo Estaria trocando Estaria mudando suas fábricas Para outras regiões da Ásia Ou seja A Nintendo já está tentando se preparar Para essa situação Evitar uma crise Na própria empresa Tentando produzir os seus consoles Tentando produzir os seus games Em outras regiões do planeta É isso é uma possibilidade Da Microsoft e a Sony Trocar o lugar Para o lançamento dos consoles Mas sinceramente Está muito em cima E a gente vê a estratégia Das duas empresas Tipo a Microsoft Está mostrando um pouco mais Mas a Sony Não está mostrando nada O preço eles não estão colocando Então pode ser Que eles estejam segurando isso Até por causa do coronavírus Exato Porque mesmo que Eles se preparem Para trocar o local de fábricas A gente ainda estaria falando De meses e meses Até você mover peças Maquinários Estruturas Para outras regiões do planeta E mesmo que eles Simplesmente não queiram Mover Da China Para outros locais Vamos supor que Sei lá Nossa Minha empresa é muito rica Vou construir novas fábricas Do nada Até você construir Essa fábrica Também vai demorar Então a gente pode Estar esperando aí Uma lentidão Geral Num dos games Nos próximos meses Porque de novo Mesmo que você Não se importe Com o que está acontecendo Na China E vem e fala Não, mas tinha que liberar Independente Se é chinês ou não Independente Se é a galera De, sei lá De outras regiões ou não A gente não está falando Só de uma questão De indústria A gente está falando De uma questão De uma epidemia Que pode se transformar Num problema global Entendeu? Se a gente não controlar Se a gente não controlar Essa situação Agora Pode ser que o mundo Inteiro sofra Sofra com essa situação Do corona Então é necessário Levar a sério É necessário A gente ter Essa zona de quarentena E é necessário A gente ter Essa pausa Mesmo que ser Mesmo que isso signifique Que o mundo dos games Sofra um ou dois anos Que os nossos celulares Sofram um ou dois anos Pelo menos a gente vai evitar Uma catástrofe global Não é mesmo? Sim E só mais uma coisa Léo Que eu estava lembrando aqui Também tem a questão De jogos físicos Porque por exemplo Se vai sair cyberpunk Vai sair The Last of Us Part 2 Muitos desses jogos Também são feitos na China Então quem sabe Possa ter uma queda aí Ou talvez Uma Um cancelamento De jogos físicos Também no mundo Só digital Tem isso também Pode afetar até jogos E não só físico Até a questão de softwares A criação de softwares Também está tendo problemas É porque as empresas param Lógico Exato Segundo a avaliação Da Jefferies Group Em torno de 30 a 50% Da questão de softwares É feito por empresas chinesas Seja a questão de textura Seja a questão de modelos 3D Hoje em dia Muita coisa está sendo Tercializada na China Então com essa parada Não só a questão de produção De hardware A questão A produção de coisas reais Mas produção de coisas Em 3D Coisas digitais Também vai dar uma queda Você vai ver diversos estúdios Tendo que adiar jogos Tendo que adiar a produção de games Muitos inteiros Devido a situação Do coronavírus As grandes empresas Do mundo dos games Muitas estão na Europa Nos Estados Unidos No Japão Mas a China Deve ter alguma também Com certeza Exato Então a gente está vendo Uma situação em que Apesar de a gente Não ter dado nada Para o coronavírus No começo A gente está vendo Uma situação que está se espalhando Cada vez mais Muito mais rápido Do que no começo Que está começando a afetar Diversas indústrias A gente com certeza Fica triste com essa notícia Em relação ao possível atraso Que a gente vai ver Do mundo dos games Mas é compreensível É melhor a gente Ter esse atraso Do que a gente ver Mais vidas sendo perdidas Porque como você falou Nenhuma vida humana Consegue superar o valor De um console Ou de um videogame Não é mesmo? Portanto galera Agora que vocês estão cientes De todas essas notícias De atraso Que a gente vai ver No mundo dos games E em outras indústrias eletrônicas Nos próximos meses Eu pergunto para vocês O que vocês acham Dessa situação? O que vocês acham Que vai rolar Nos próximos meses? Vocês acham Que as empresas Vão conseguir se adaptar E abrir fábricas rapidamente Ou mudar a sua linha De produção Ou dar um jeito Em toda situação De parada Do coronavírus Ou vocês acham Que a situação Vai ficar lenta mesmo? Deixe sua opinião Nos comentários E bora debater Eu quero saber O que vocês estão pensando Em relação A todas essas novidades Do coronavírus E da situação da China Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu